Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Eu fico tão feliz quando a gente recebe atletas aqui no programa, jovens que vêm trazendo aí essas possibilidades não só de medalha, como realidade de vida. Bom, hoje, gente, nós vamos conhecer a história de um atleta aqui de Florianópolis, recordista de ultramaratona, e aqui no estúdio está com a gente Júlio César Birkner, que é atleta de natação. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Falei certo o teu sobrenome? Falou, certo. Ai, que bom. E o Eduardo Siger Duarte, que é treinador de natação. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Você também já é profissional, já foi, né? Já fui atleta profissional, hoje estou migrando já desde o ano passado nessa carreira de treinador. Apaixonado pela natação, não sai de perto. É, não tem como sair do esporte, agora é minha vez de ajudar os atletas a alcançarem os objetivos. Realidade da natação hoje no Brasil, para você, assim, em geral? A natação brasileira, ela cresceu muito nos últimos anos, né, através de vários projetos que tem sociais em alguns clubes, né, mas ela acaba sendo um pouco monopolizada, a parte financeira, naquele eixo Rio-São Paulo-Minas, que são os locais onde tem um recurso financeiro maior e acaba puxando todos os atletas do Brasil, né? Todos os destaques, assim, regionais, acabam migrando para esses locais. Uma hora vai morar lá. Vocês chegam a morar em São Paulo, né? Isso, eu cheguei a nadar pelo Pinheiros, em São Paulo, 2009-2010, nadei pelo Curitibano, em Curitiba, fui para o Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2012, tive sete medalhas em campeonatos brasileiros absolutos, recordes brasileiros, fui para a seleção brasileira. O que precisamos aqui em Santa Catarina? A gente precisa... Cadê os nossos clubes? É, na verdade, o que falta em Santa Catarina são os recursos, né, privados de apoio, né, de empresas, empresários, que abraçam o sonho do atleta e acompanhem ele até a realização do objetivo, né? Porque um atleta, para ter um objetivo grande, um atleta olímpico, ele precisa desses recursos e desses apoios, né? Então, é o que a gente tenta buscar hoje ali, trazendo para o Júlio, para outros atletas que estão se destacando no clube, esses patrocinadores, né, como um apoiador que vá junto com o atleta, né, do início até o final da conquista, né? Me conta de você, profissionalmente, há quanto tempo dentro d'água? Na natação competitiva, desde os seis anos de idade, então, já vão aí 13 anos de competições por todo o Brasil. Essa modalidade que a gente comentou ali, que você já participa com muita tranquilidade, se chama, repete para mim? Ultramaratonas aquáticas. Ultramaratonas aquáticas, que significa? São provas acima de 15 quilômetros em mar aberto. Uau! Então, quer dizer, não é só a piscina o negócio. Não, a tua maior modalidade é desta, ultramaratona, no mar, mar aberto. A principal força e vitalidade nessa prova, para mim, é a constância. Constância. Não muito a velocidade. Precisa de uma velocidade, mas o principal é você dar continuidade. É manter uma intensidade muito alta por muito tempo, né? Eu tenho essa resistência, até nos treinamentos a gente trabalha muito isso, trabalha volumes muito altos. Então, a gente prepara dia a dia ali o corpo para aguentar esse tipo de prova. Foi um processo, como bem o técnico falou, que o Eduardo falou. Na verdade, o atleta, então, ele não consegue já chegar e vou participar dessa modalidade, é isso? Sim. É, um treinamento, na verdade, dividido em blocos, né? Tem um período de base, que no momento máximo da carga de treino, o Júlio chega a nadar 60, 70 quilômetros por semana. Chegam ali a dar 10 treinos, às vezes, de piscina, mais 3, 4 treinos na academia. Então, no momento do acúmulo de treino, ele chega a rodar volumes mais altos de treino, participando de competições durante o final de semana, fazendo treinos de passagem de prova, 5 quilômetros, 10 quilômetros em piscina. Então, ele roda metragens ali que tem dias que ele roda mais de 10 quilômetros por dia. Nós teremos aí alguns campeonatos já em vista, pelo menos, interesse em participar? Sim, tiveram algumas conquistas agora nos últimos dias, bem recentes, a própria prova de 14 quilômetros agora do final de semana, onde eu fui campeão. Teve uma prova na Ilha do Mel, no Paraná, que no sábado eu nadei 23 quilômetros, fui campeão, estabeleci um novo recorde da prova e, no domingo, ganhei a prova de 2,5 quilômetros. E os próximos objetivos, a gente tem algumas competições de piscina, né? O catarinense, em breve, agora, mês que vem. E, talvez, mais alguma outra maratona. A gente está planejando um projeto internacional para participar do Mundial de Ultramaratonas. Então, estamos pensando grande, né? Buscando, buscando parceiros. Na verdade, o treinamento já está acontecendo, né, Thiago? Isso que é o mais importante, né? O Júlio, ele conseguiu mapear algumas competições de alto nível para a gente poder competir com atletas de alto nível, né? Porque o mar, ele acaba não sendo tanto por tempo, mas é uma competição entre atletas. Então, ele buscou provas de 88 quilômetros no mar, provas de 20, 30, 15, todas fora do Brasil. Itália, Espanha, Portugal. Só que a grande dificuldade é essa parte do recurso financeiro, né? Então, a gente fica feliz, aí, espero que dê certo. Essa maratona aí, junto ao exterior, né? Que, sem dúvida, traz muita experiência também, né? Sim, com certeza. Capacita cada vez mais, né? Capacita cada vez mais. Primeiro, 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 ele já é, gente. Todas as modalidades que ele está participando. Que coisa linda, hein? Parabéns, Júlio, parabéns. Hoje, conhecendo um pouco mais ele, que é aqui de Florianópolis, ó, e está fazendo sucesso. Perguntei, desde de quanto na piscina? Ele desde, umas três aninhos, já quer dizer que nasceu dentro da água, né? Peixinho mesmo. Que coisa boa. Começou nadando no Lira, saiu do clube e ano passado retornou de novo. Então, é um atleta prata da casa, de Florianópolis. Já nada no clube ali há bastante tempo. Também temos um apoio, né, por parte do Lira, que é um dos clubes que acaba se destacando dentro dos que tem do estado. Ele tem um apoio grande na natação. Ótimo. Mas, é o que a gente fala, né? Precisa de ter um reforço. Quanto maior o objetivo, maiores os apoios ali, os recursos que a gente vai precisar. Tá aí, gente, junto com o Lira. Vamos lá, vamos apoiar, né? Os nossos atletas e, claro, já é uma grande conquista para o técnico, né? Sim, com certeza. Desse crescimento também no estado de Santa Catarina, não é isso? Ah, é um orgulho muito grande, né? Porque quando eu fui atleta e agora está vendo a natação ainda em alto nível e os atletas cada vez melhores, né? Maravilha. Nosso atleta Júlio César, obrigada. Nosso técnico treinador Eduardo, sucesso para vocês e vamos aguardar aí muitas outras maratonas, não só aqui no Brasil, como afora, para que o Júlio possa estar participando.